Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o doutor Augusto Legnani Neto e vocês sabem muito bem que todas as quartas-feiras nós temos o doutor Augusto Legnani no programa e respondendo perguntas. Se nós não conseguimos concluir num programa, ele continua na semana seguinte, mas como ele estava em viagem na semana passada, então ele vai concluir um assunto que nós tínhamos começado anteriormente. DMRI, se eu não me engano é isso. Tudo bem? Tudo bem, Therese, realmente é DMRI. A DMRI, que são as siglas, Degenação Macular Relacionada à Idade. Degenação Macular, é uma das principais causas, é a principal causa de cegueira irreversível nos Estados Unidos e no Brasil ela está virando uma das principais. Aqui no Brasil, por causa dessa parte de subdesenvolvimento, dificuldade de acesso à medicina, o glaucoma ainda tem um papel muito importante nessa causa de cegueira irreversível. Existem as causas de cegueira reversíveis, que aqui no Brasil a principal delas é a falta de óculos e a segunda é a catarata, que em países de primeiro mundo praticamente não chegam a cegar, a ser uma causa de cegueira. E aqui no Brasil ainda essas causas reversíveis são uma causa de cegueira mais importante do que as irreversíveis. E as causas preveníveis, como o glaucoma, ainda tem um papel muito importante. Então a DMRI está sendo uma doença que está entrando, que está vindo, que está aparecendo cada vez mais. A gente tem cada vez mais coisas falando sobre a DMRI, sobre essa alteração, sobre essa doença. Mas principalmente ela está relacionada à idade. Então como a população brasileira está envelhecendo, a gente está cada vez vendo mais a DMRI. Então é uma doença, como eu falei, em países desenvolvidos, ela é bem importante. Ela é tratável, mas ela não tem cura. Ela tem uma evolução que é uma evolução meio inexorável. Ela vai evoluir de qualquer maneira. O tratamento que a gente tem hoje em dia segura um pouco essa evolução. Mas a DMRI, como ela é uma doença relacionada ao envelhecimento, quanto mais idade a pessoa tem, pior ela vai ficando. E existem vários tipos de DMRI. Tem a DMRI atrófica, tem a DMRI úmida. A DMRI úmida pode ser tratada, ela pode ser atenuada, pode ser melhorada. Se tem úmida, deve ter a seca também. Isso, a seca, que é a atrófica, essa não tem tratamento. Ela não tem... A gente usa uma medicação que a gente chama de antivgf, que era uma medicação usada para neovascularização em tumores. Descobriu que ela pode ser usada principalmente nos casos da DMRI. Ela tem tido resultado muito bom. São as aplicações que a gente faz, as pessoas que têm a DMRI sabem das aplicações que fazem no olho. São umas injeções que fazem no olho uma vez por mês. Tem que fazer no mínimo três. Podem ser feitas mais vezes repetidas. É um tratamento contínuo e um acompanhamento contínuo. Então a DMRI é uma doença que, infelizmente, ainda não tem cura. Que, graças a Deus, por enquanto, tem alguns tratamentos que funcionam bem, que melhoram, que prolongam essa visão. Mas que, infelizmente, quanto mais idade a pessoa tem, pior essa visão vai ficando, mesmo com o tratamento. Não é nada, não é bom, não é bom, né? As pessoas hoje estão vivendo de 70, 80, 90, chega até 100 anos, né? Eu, com os amigos aqui mesmo, moramos, duas pessoas que participam com 97 anos. Então as pessoas estão vivendo mais. Também, quanto mais vivem, mais os problemas vão aparecendo. Mais problemas relacionados à idade, né? A gente tem doenças coronarianas, tem aparecimento... Hoje em dia a gente vê que, ah, todo mundo falando, ah, o câncer está muito mais em evidência. Também tem relação com... Com a idade. É, porque quanto mais tempo você vive, mais chance você tem de ter esses problemas. Então, assim, uma pessoa que vive 90 anos, ela tem uma chance muito maior de ter uma doença relacionada à idade, ou uma doença com câncer, do que uma pessoa que vive 50, 60 anos. Porque ela viveu menos tempo, ela teve menos tempo de evolução, menos tempo de alterações, menos tempo de replicação celular, que é muito importante nessas doenças. Então, quanto mais idade, mais doenças a gente vai ver. Agora, você falou ali da injeção no olho, mas de que forma que essa injeção é feita? A gente fala assim, injeção no olho, assim, dá uma injeção bem no meio do olho. Como é que é? Onde que é aplicada, feita essa injeção? Eu até vi uma vez, eu via, tinha um programa na TV, e daí ele deu uma injeção bem no meio do olho. O último lugar que você quer é no meio do olho. O meio do olho é a parte que enxerga, o resto, tudo pode... A gente pode mexer menos no meio do olho. Então, não, ela tem um posicionamento, a gente faz essa injeção na região branca do olho, na esclera. A gente tem um posicionamento específico. Mas, então, a injeção é no olho mesmo. É no olho mesmo. Gente, olha só. Vocês acharam que a injeção da testa era a pior possível, né? A do olho. E a pessoa apaga ainda para receber a injeção no olho. A injeção da testa, que a pessoa fala nem de graça. Essa daí, além de tudo, é no olho e apaga. Isso é complicado, hein? É danado, é triste. Agora, é uma doença que acomete a pessoa, o olho não fica nada diferente, ele fica normal, porque é uma doença que atinge o globo ocular e não é visível para nós, sim, para o médico? É, essa é como a maioria das doenças oftalmológicas. Eu só avisei para vocês que vocês têm um aparelho para ver. Porque a gente vê a retina, consegue ver através da pupila, lá dentro do olho. Ela é lá atrás, no fundo do olho. Então, só com a aparelhagem específica mesmo. As doenças de conjuntiva, que é o pterígio, as conjuntivites, elas dão sinais externos. Agora, o resto das patologias oculares, a grande maioria delas são internas ou são de transparência. Então, são difíceis de ver o olho nu. Mas, ainda bem que tem um tratamento, né? Não existe, cirurgia não vai resolver, né, doutor? Isso é só um tratamento, vamos falar, tratamento paliativo, né? Cada vez mais estão aparecendo opções. A gente sabe que essas células, né, a gente fala muito das células, as células multiclonais, que são usadas agora em plástica, em transplante de medula, em cabelo. Tudo a gente está usando são as células multiclonais que a gente fala que são as... Oh, meu Deus, agora me fugiu. Agora as células-tronco não resolvem... Células-tronco. Isso não vai resolver para o olho? São as células-tronco. As células-tronco estão sendo cada vez mais usadas, a gente sabe que elas são muito promissoras. Provavelmente o tratamento da DMRI, o tratamento definitivo, vai ser com o uso de células-tronco. Mas, ainda existem várias barreiras no uso das células-tronco. A gente está aprendendo a lidar com essas células, como toda medicina, né? Todo mundo tem o tratamento para a célula-tronco, para cabelo, para barriga, para estria, tem para tudo. Para o olho também ela funciona, a gente só não sabe ainda dosagem, maneira de preparo. A gente está descobrindo aí essas... Como que a gente vai usar as células-tronco nessa retina, na córnea, no olho, no cristalino, em tudo a gente quer usar a célula-tronco. Agora, vamos dizer, porque nós moramos num lugar assim, pequeno, no estado do Paraná, então avançado, São Paulo, Rio de Janeiro, pode ser que tenha. Lá existe ou não? Isso é um estudo que no Brasil ainda não chegou a ser utilizado, as células-tronco. Já foi usado, tá? Sempre que tem estudos, os estudos mais sérios são estudos multicêntricos e eles geralmente envolvem mais de um país. Então, sempre que você fala num estudo sério mesmo, ele tenta pegar vários pontos, tá? Então, o Brasil quase, na maioria das vezes, está envolvido, de alguma maneira. Quando a gente faz um estudo multicêntrico, existem grupos de pacientes no Brasil, grupos de pacientes na Argentina, grupos... Então, esses grupos existem em vários países, tá? Ainda é uma coisa que ainda não está ocorrendo, não é o caso das células-tronco. Células-tronco estão trabalhando mais com evidência clínica. A gente trabalha com grupos pequenos, então teve um grupo em São Paulo que fez o uso de células-tronco por um motivo, não deu muito certo, teve um outro grupo que já tentou aquele início. Então, tem vários grupos tentando. Quando a gente achar uma coisa que é viável, que funciona bem, aí vem esses multicêntricos grandes. Daí a gente pega aquela fórmula, espalha para todo mundo, pede para todo mundo usar junto. Então, o Brasil está sempre na ponta desses estudos aí. Então, a gente tem grandes pesquisadores aqui, como tem nos Estados Unidos. Então, hoje em dia, a gente fala que está muito mais dinâmico e muito mais... O conhecimento está muito mais fácil de chegar aqui. Então, não tem mais um tratamento que você... Ah, é só feito na... Tem aqueles... Ah, é só feito na Tailândia. Ainda tem bastante. A Tailândia tem uma vantagem que ela tem leis muito mais frouxas para utilização de... É branda. É... É frouxa mesmo. Tem coisa lá que não funciona bem, tá? Então, assim... Tem muita gente falando... Ah, não, eu vou juntar dinheiro porque lá na Tailândia tem o tratamento. É um tratamento experimental que aqui no Brasil é tratado como experimental. Lá eles vendem. Aqui no Brasil não pode. Tá? Então, vocês fiquem bem atentos com essas mágicas aí. Que tá... Realmente existem coisas que foram feitas lá na Tailândia. Essa cirurgia de transformação de sexo, ela foi aperfeiçoada na Tailândia. Era o lugar para onde se faziam todos e agora ela está em todos os países. Então, não dá para dizer que tudo que sai lá não é bem... funciona, tá? Só que lá, como as leis são mais frouxas, a pessoa pode vender uma coisa que aqui não poderia ser vendida. Que aqui é uma coisa que só poderia ocorrer dentro de um centro acadêmico, com estudo, com um grupo, para ver se aquele estudo ali está indo, correndo de maneira correta. Lá não. Lá eles já põem para vender, já fazem. A pessoa que vai para lá faz, paga. Deu certo ou não deu, o problema é dela. Ela pagou e pronto. Então, é bom a gente pesquisar bem, para saber bem das coisas. Acalmem-se bem. Você já viu várias coisas na internet que ele quer ir para a Tailândia, porque lá tem o tratamento que vai curar ele. Não funciona bem assim. Na maioria das vezes lá tem o tratamento que tem aqui também, mas aqui está sendo feito de uma maneira mais acadêmica. e lá eles já estão vendendo. Com mais responsabilidade. É, e lá eles já estão vendendo. Então, assim, a lei lá é um pouco mais, bem mais branda. Por que esse tratamento não ocorre na Europa? Porque ele não ocorre nos Estados Unidos? Porque as leis lá são rígidas. Aqui no Brasil, a gente tem umas leis interessantes nessa parte de saúde. Tem muita coisa errada, mas tem muita coisa certa aí. É, porque às vezes quando está em estudo, está em experimento, ah, daqui seis anos, oito anos, é capaz já de estar no mercado. Não é isso que a gente ouve? Ah, foi a pílula da fosfetilalanina. Exatamente. Se quiseram forçar, empurrar a água abaixo, deu no que deu, né? Acabaram descobrindo que ela não tem o efeito que disseram que ela tinha. Então, os estudos existem, porque na grande maioria das medicações e dos tratamentos, eles não funcionam. E muitas pessoas se expõem a esses tratamentos. A fosfetilalanina era um deles, foi uma comoção tão grande que acabaram pulando passos para que ela fosse produzida de maneira industrial. E agora está praticamente abandonada, você nem vê mais falar da fosfetilalanina e ela não funcionou para a maioria dos casos que ela foi proposta. É, é bom sempre pesquisar bem, procurar, se informe. É o melhor caminho sempre. Se informe bem antes de qualquer situação. Seu recado. Uma boa noite, pessoal de casa. Mandem perguntas, mandem perguntas para a gente renovar o nosso estoque de dúvidas e de assuntos, né? Claro. Eu espero que a gente possa conversar aqui. Verdade. Eu gosto muito de responder as perguntas de vocês. Se ficou dúvida nessa parte da MR, eu acho que agora, dessa vez eu espalhei o assunto para todo lado. Ficou legal. Mas, se tiverem dúvidas, queria que a gente fale isso de novo. Vai ser um prazer, tá? Uma boa noite pessoal de casa, uma boa noite para você também. Uma boa noite para o Denis, o nosso cameraman. Sempre atrás das câmeras. Sempre atrás das câmeras. Que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe a todos nós. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho